2017, câmbio automático, manual do proprietário, chave reserva, versão completa, Dynamic, SCAR tem a multimídia original Renault, que é a mídia nave, limpador, desembaçador traseiro, porta-mala, um amplo espaço, aqui são quase 500 litros para você acomodar as bagagens, é um SUV bem vendido aqui na loja Repasse, é chegando e vendendo, custo-benefício desse carro aqui é sensacional, rodas de liga leve, excelente espaço aí para os passageiros da traseira, os comandos aqui para o motorista são de fácil acesso, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisor elétrico, comando de som aqui da multimídia no volante, multimídia que vem original com câmera de ré, carro com 79 mil quilômetros rodados, revisado aos 75 mil quilômetros, ou seja, mecânica revisada em dia, e a grande julgada desse carro aqui é o custo-benefício, dá uma pesquisada aí no mercado, você vai comprar um SUV, um excelente espaço interno, muito completo, com câmbio automático a preço de carro popular, pode pesquisar aí, se liga nessa aí, vamos vender esse carro aqui por apenas R$ 61.900,00, custo-benefício é o melhor do mercado aqui, Duster Automática 2017 por apenas R$ 61.900,00, E aí Duster Automática 2017 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL